Quantas vezes o seu telhado deu problema? Quantas vezes o telhado do seu vizinho deu problema? Ou então não deu problema em um telhado de ninguém. Mas você escutou falar que o telhado de alguém está vazando, então é um negócio assim, desuportável. Pois é. Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre os dois tipos de telhados mais utilizados aqui no Brasil e como é que você faz para ter um telhado perfeito que não dá problema nenhum na sua obra. Essa dica é para vocês, construtores do meu Brasil. E esse é o nosso bloco Construindo em Steel Frame. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma análise, falando sobre um ponto de vista que eu tenho e eu vou explicar o que eu acredito. E eu quero que você me diga se faz sentido para você ou não. Estamos combinados? Então vamos lá. O que eu quero que você pare e pense? Onde tem mais Steel Frame assim quando você pensa de cara? Estados Unidos. Pois é, Estados Unidos. Eu quero que você pegue e pesquise. Construções em Steel Frame em Estados Unidos. Obras americanas. Projetos americanos. Vão fazer isso? E aí o que vai acontecer? Quando você fizer, você vai parar e vai olhar. E aí você vai ver diferentes tipos de modelos e de casa. E quando você analisar, eu quero que você pare e perceba. Nesses projetos, nessas casas, nessas construções que você... Quantas delas tinham o telhado embutido? Quantas tinham o telhado da parede? Qual a solução que você mais encontra nessas obras? É. Você está vendo o telhado embutido? Está vendo o platibando? Não, né? Essa galera quase não usa. Mas... O que quer dizer? Quer dizer então que não dá para construir assim em Steel Frame? Não, gente. Não é nada disso. Não tem nada disso. Se você quiser, pode sim construir Steel Frame com o telhado embutido e platibando. Mas eles fazem isso exatamente por um motivo que eu vou te explicar agora. E é isso que causa a grande maioria dos problemas no seu telhado. Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de telhado, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? E é isso aqui no Brasil, lá fora, eu não sei como é. Mas a gente tem que dar garantia, nós construtores, a gente tem que dar garantia média de 10 anos nossos telhados e coberturas. Pois é. A gente tem que dar essa garantia. Só que... E aí, vai nesse ponto que eu quero que você preste atenção. Não é nossa responsabilidade. É responsabilidade de quem? De quem ocupa aquele espaço. Da pessoa que aluga, da pessoa que comprou, da pessoa que mora. Fazer o quê? Dar manutenção. Pois é. E manutenção em telhado, meu amigo, isso é problemático. Por quê? Tá? A gente tem um telhado. Seja ele embutido, seja ele aparente, seja a laje. O que acontece? Gente, cai folha, voa mato, voa sementinha e nasce planta. Quantas vezes você não viu uma árvore nascendo no topo da casa de alguém? Gente, normal. Quantas vezes a gente não viu isso? Pois é, né? A gente tem que ficar de olho nos passarinhos, nos pombos. Porque passarinho faz ninho. Pombo também leva coisa para cima do telhado. A gente precisa estar ligado... Por exemplo, eu moro aqui em região de praia. Eu moro aqui em Salvador e em região de praia. Voa areia. Eu não moro tão perto da praia. Sei lá, acho que é 500 metros da praia. E voa areia no meu telhado. E tudo isso vai acumulando na nossa cobertura. E quando chove, isso desce para o quê? Desce para o ralo, desce para a calha e entope. E quando entope, o que acontece? A água não tem para onde descer. E é exatamente por esse motivo que os americanos não usam telhado. Não usam platibanda, igual a gente viu. Eles usam tudo aparente. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente dar manutenção naquele negócio que dá para ver, né? Não fica aquele negócio embutido que ninguém vê e ninguém sobe. Quantas vezes a gente vê naqueles filmes o cara que vai com a escadinha, sobe no telhado. E aí vai limpar e etc e tal. Pois é. A gente vê nos filmes americanos o tempo todo. E no Brasil, você já viu alguém dizendo isso? Não. A gente não faz isso. Mas é culturalmente, é cultura, gente, normal, né? Não dá para brigar. E aí nessa confusão toda, você, construtor, que está aqui comigo nesse vídeo, que sou construtora também, a gente... Por quê? A nossa garantia em média é 10 anos. Vocês podem confirmar entre 10 e 15 anos. Tem um negócio desse. Agora de cabeça eu não lembro, né? E aí a gente tem aquele cliente ligando, reclamando. O que você chega lá? Tem ninho, tem folha, tem areia, tem hipopótamo, né? No telhado dele. E a responsabilidade é sua. E aí a gente se ferra. Você está preparado para dar 10 anos de garantia ou não está preparado? O problema é esse, porque a galera adora construir. Mas dar 10 anos de garantia depois ninguém gosta, né? É um negócio assim terrível. Brinco disso até hoje. Isso é um negócio que eu não durmo é por causa de telhados, viu? E eu vou falar então para você agora quais são os pontos principais que você tem que se atentar para não ter problema no seu telhado, não ter problema de infiltração, vazamento, impermeabilização, nada disso. Então são os três pontos fundamentais para você ter um telhado perfeito nessa obra. Então vamos lá, fica ligado. Primeiro ponto é a inclinação do telhado. Independente se você for trabalhar com telha ou se você for trabalhar com laje impermeabilizada, nesses dois pontos a gente tem que ficar ligado na impermeabilização. E o porquê? O que acontece? Quando a gente fala de telhado, seja ele a parede, seja ele embutido, a gente tem que trabalhar com a inclinação mínima das telhas. E a inclinação mínima varia de telha para telha e de material para material. Muitas vezes varia de acordo até com a espessura da telha. E quando você não respeita essa inclinação mínima, o que acontece? A chuva ela nunca cai. A chuva sempre cai como? Vento. Se baixa para cima, se baixa para baixo, de um lado para o outro. Chuva vem de todos os lados. Gente, isso é terrível. E é exatamente por isso que a gente tem que prestar atenção. Porque quando a gente não respeita a inclinação mínima, quando a gente fala de telhas, a gente vai ter água, né? A chuva de vento entrando por debaixo da telha. Entrou por debaixo da telha, o que aconteceu? O seu pingadeira na sua cabeça, no seu fogo, né? Vai dar pingadeira entre o água. Agora, Helena, eu não tenho telha. Eu tenho laje impermeabilizada. Eu tenho que me preocupar com a inclinação? Tem que se preocupar com a inclinação. Por quê? Você tem aquela laje plana. Mas ela não pode ser 100% plana. Ela tem que ter um caimento em direção a um ralo, aquele ralo abacaxi, ou aquela grelha metálica, a gente rasga, laje, bota de cabo a rabo. Mas ela tem que ter uma inclinação em direção a esse ponto de escoamento, de drenagem, tá certo, da água da chuva, né? A gente tem que pensar sempre na drenagem da nossa água fluvial, né? Ponto importantíssimo. E quando você não trabalha com a inclinação levando em direção aos pontos de drenagem, o que que acontece? Você vai ter acúmulo de água na sua cobertura. E muitas vezes, por mais que ela esteja impermeabilizada, aquela impermeabilização não foi feita para segurar acúmulo de água, né? Impermeabilização de laje é diferente de impermeabilização de piscina, né? Piscina foi feita para ter acúmulo de água. Agora, laje, não. É diferente, tá? Então fica ligado nisso. E aí falando, né? A gente falou sobre inclinação em direção ao ponto de drenagem. A gente vai exatamente nisso. Nosso segundo item que você tem que ficar ligado e que a gente tem que prestar atenção aos nossos pontos de drenagem. E aí eu vou te dizer, por experiência própria, gente. A galera não faz cálculo de tamanho de calha e quantidade de ralo que a gente tem. Ou então o rasgo da grelha. O pessoal não calcula, gente. É um negócio, assim, que eu fico para morrer. Você recebe um projeto e tem uma calha lá desenhada. E você pergunta, e essa calha, você dimensionou? Não. Ah, então tá bom. Então você não dimensiona a calha. Como é que você sabe que vai dar certo? Eu não sei. Pois é, gente. A gente tem que dimensionar qual tamanho da calha, né? Eu não tenho que assumir que a minha calha vai ter 10 por 10, 10 por 15. Existe cálculo de dimensionamento de calha. Da mesma forma que eu não posso dar um chute, quando a gente fala de elagem permeabilizada, que eu tenho que colocar 5 ralos abacaxi. Não. A gente tem que calcular quantos ralos a gente precisa. E a gente tem normativa. A gente tem manual para isso. Que vê análise de índice pluviométrico, região, altitude. Tem uns negócios lá que eu não sei de cabeça, não. Além da inclinação, é o ponto de drenagem. Você tem que fazer o dimensionamento correto das suas calhas e dos seus ralos, que você tem que ter o tamanho deles e a quantidade certinha para não ter problema de acúmulo de água. E caso você tenha acúmulo de água, quando a gente fala de lajes impermeabilizadas, porque quando a gente tem telha, não tem isso, né? Desceu, foi para a calha, para o ralo, foi para o ponto, sei lá. Pronto, que seja, foi. Agora, quando a gente fala de lajes, a gente tem o ponto da impermeabilização. E é nisso que você tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Uma impermeabilização para funcionar, primeiro ponto, você tem que utilizar a impermeabilização correta. Existe impermeabilização para chão de cozinha, para área de serviço, para banheiro, para dentro do box. Você sabia que a impermeabilização de dentro do box é muito mais reforçada do que o restante desses lugares? Pois é. Igual existe uma impermeabilização mais reforçada ainda, que é utilizada o quê? Em telhados. Pois é, existe impermeabilização para telhado. E quando você for trabalhar com a impermeabilização, você precisa saber. Essa impermeabilização, esse processo, esse produto, esse procedimento que eu estou seguindo, ele é para telhado? Porque se ele for para banheiro e para cozinha, provavelmente não vai dar certo. Ele tem que ser para telhado. E além disso, impermeabilização é um negócio meio chato, porque tem muito procedimento. Quando a gente vai falar com aquelas líquidas, eu tenho que pintar num sentido, aí depois eu tenho que pintar em outro sentido, e aí eu tenho que botar telhinha, e aí eu tenho que respeitar o tempo de secagem entre uma camada e outra. Muitas vezes eu não posso fazer tudo num dia, eu tenho que fazer um dia num sentido, aí eu espero secar. Aí no outro dia, num outro sentido, eu espero secar. Aí no outro dia, num outro sentido, aí eu boto a telhinha. Gente, é muita coisa. Ah, não, eu vou usar uma impermeabilização em rolo, que é aquela que eu passo maçarico. Cara, quando você faz aquela, é bem resistente, é antiga, é bem tradicional? É. Mas se você não faz a soldagem com o maçarico entre uma manta e outra corretamente, não adianta. Por mais tradicional, é antiga e resistência que aquela, não vai resistir. Então você tem que tomar muito cuidado e seguir todos os procedimentos corretos de impermeabilização. Tintim por tintim. Pegou, né? Inclinação, drenagem e intermelhação. Três pontos fundamentais que você precisa saber para ter o seu telhado superfeito. E aí vai uma quarta dica. Dica bônus, dica de ouro, que eu gosto. Igual na impermeabilização, você tem que tomar cuidado, né? Num telhado, você pode ter um tipo de proteção extra, uma impermeabilização, que eu gosto de chamar. E que eu gosto muito. E essa é a dica extra que eu dou para vocês. Existe um produto chamado foil de alumínio. O que é? Parece um papel metálico, só que ele é plastificado. E você coloca ele entre a telha e a sua estrutura. Normalmente o ripamento que segura ele. E o que acontece? A função principal inicial dele é ajudar no desempenho térmico. Ele diminui entre 3 e 5 graus de temperatura, ou então garante que não vai esfriar demais. Mas ele garante, ele dá essa segurança para você entre 3 e 5 graus que ele dá de isolamento. E além disso, dele ter essa função térmica, ele tem uma função incrível. Como é um papel aluminizado, né? Plastificado, por ser plastificado, ele ajuda na proteção à água. Então caso você tenha alguma telha que voou, alguma telha que quebrou, ou você não esteja com a inclinação correta, e esteja entrando chuva de vento no seu telhado, o foil de alumínio vai ajudar e não deixar água passar para dentro da sua casa. Pois é, que incrível, né? Eu adoro o foil de alumínio. E o custo-benefício, gente, ele é baratíssimo. Eu acho. Para o que ele faz de não deixar água passar e ainda ajudar térmicamente, e que vale inclusive super a pena. Dica para você, eu gosto muito da Brasilite. Pois é, eles têm esse material e eu acho incrível. E aí você deve estar se perguntando, misericórdia, senhor, como é que essa mulher sabe? Primeiro, muita porrada na cabeça que eu já tomei, né? Muita obra dando problema, eu tive que pesquisar tudo isso sobre telhados, para não ter mais problema. Segundo, manuais. Gente, tudo isso que eu falei, você encontra em diversos manuais, tá? Mas não precisa ler todos os manuais, não. Segue o que eu estou falando que já está, senão você vai ter que ler muita coisa. E aí vai outro ponto que é muito importante, muita troca de experiência, né? Igual no começo eu parei para analisar com vocês, tá certo? Para analisar com vocês os telhados americanos, eu já parei para analisar o que eles usam de solução de permeabilização, o que eles usam de solução de drenagem, e fui estudar efetivamente. Mas o que é mais importante? Esse intercâmbio, essa troca de experiência, faz total diferença no nosso resultado, no nosso serviço que a gente vai estar entregando. E você, construtor, provavelmente não quer entregar um serviço que vai te tirar a dor de cabeça, porque você não pode esquecer dos 10 anos. Olha, e essa experiência, você precisa viajar para os Estados Unidos para ter? De jeito nenhum. Hoje em dia, eu tenho ela todos os meses, né? Essa troca, essa experiência, lá dentro da fábrica da Jeep Steel, na inversão de Steel Frame. A gente tem gente de todo o Brasil que vem. Cara, essa turma agora mesmo, né? Tinha gente do Rio Grande do Sul e gente de Manaus. Pois é. Quantas vezes você vai ter chance de encontrar pessoas do Rio Grande do Sul e de Manaus no mesmo lugar por três dias discutindo sobre solução de obra? Então, essa troca que faz a gente crescer, essa troca que faz evoluir. E se você quiser saber mais sobre essa experiência que eu estou falando, essa troca, não deixe de clicar aqui embaixo no nosso link falando sobre a imersão de Steel Frame para você saber tudo na prática, né? Sobre Steel Frame, sobre soluções, sobre como resolver problemas. Não deixe também de assistir os nossos vídeos. Aqui a gente tem uma playlist incrível de vídeos e muito conteúdo para você. Deixa aquele like no canal, tê-ná-ná. E se inscrever também, se você ainda não está inscrito. Então, espero no próximo vídeo. Continue lá. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.